Música Bem, nós estamos de volta com você nesse momento Nós vamos orar hoje, nós vamos agradecer a Deus pelos testemunhos que tem chegado aqui Olha só, temos aqui um testemunho Eu não sei onde que eu coloquei, mas ele está aqui em algum lugar Agradece a Deus pelo seu esposo Isaac, a Cleonilda, ela é aqui de Manaus Ele estava desempregado e agora começou a trabalhar Isso é um motivo de nós estarmos alegres hoje com essa vitória Nós vamos orar pela Isabel Floriano Ela precisa de um novo fígado, ela quer ser curada Ela crê no milagre, existem transplantes, mas ela não quer um transplante Ela quer que Deus venha curar e Deus pode fazer isso Isabel Floriano, nós vamos orar com você Criando no poder do milagre Vânia pede pela sua família, pela libertação Ela é aqui de Manaus, ela é de Palmas Tocantins De Tocantins também a Leia, pela restauração familiar Nós vamos orar também pela Giane, aqui de Manaus Ela pede pela Maria de Nazaré, ambas estão doentes e também pelo Fortunato Estão internados, são idosos Vamos orar pela Newsiette, pela libertação do Francinei, uma causa judicial Ana Paula, pelo seu casamento Para Jesus trazer de volta o seu esposo, que é o Marcos, que saiu de casa O Reinaldo, por uma porta de trabalho A Rita, pela sua família, pela vida financeira A Cristina, Tereza Cristina Ela é de Florianópolis, Santa Catarina Ela assiste todos os dias, pede pelo Luan, pelo nervosismo Pela filha Gabriela, que mora em outro país, na Califórnia, no estado, ali nos Estados Unidos E pela Isadora Vamos orar também pela Gabriela Ela está revoltada, não quer perdoar o marido Por causa de uma separação, vamos orar para Jesus trabalhar neste coração Trazer perdão, trazer vida E sabe Tereza, você orando é muito importante Porque a oração chega aos ouvidos de Deus E quando você ora, Deus pode agir na vida da Tereza Nós somos intercessores, pelos nossos filhos A Cássia pede pela restauração da saúde da Maria Matilde Da Maria Rita, da Marilda, da Rita, da Leonora, da Edna Vamos orar por todos Vamos orar também pela Leda, pela família dela Vida espiritual, por também libertação A Norma pede pelo Gabriel, que foi acidentado Vamos orar para Jesus tocar nele Curá-lo, a Uda, pela sua família, seu casamento Capitão Santos pede também pelo Bruno, pelo Samuel, pelo Gabriel E vamos orar também pela Marilda Pelo Francisco de Assis, que está com tumor maligno Ele está com tumor no seu pescoço E ele precisa, sabe, de um grande milagre Nós vamos orar com você por esse milagre E orar também pelo milagre desta irmã Que precisa de uma cura no seu fígado Que é algo grande também, está aqui Vamos orar pela Isabel Floriano e pelo Francisco de Assis Orar pela Valdeci Ela pede pela sobrinha que está internada Ela tem um problema sério nos rins Seu nome é Nair, vamos orar por ela Orar pela Jéssica, pela paz na alma dela Está aflita Para Deus abençoar também o seu negócio O seu salão de beleza Vamos orar com você, Jéssica Fica na paz de Deus Fica na palavra, minha irmã Vai para Deus Deus é o teu refúgio e fortaleza, amém? Vamos orar com você, neste momento Todos os pedidos aqui Eles vão ser levados diante da presença Daquele que pode fazer toda a diferença Deus Pai, em nome de Jesus Nós colocamos, Pai, diante de ti, Senhor Deus Todos os pedidos Aqueles que estão enfermos nesta hora Vem a tocar neste homem Que está com este tumor no seu pescoço Senhor, a tua palavra declara que pelas tuas pisaduras Ele recebe cura Fortalece o coração dele Dá-lhe fé Para crer que tudo é possível Pai, até um câncer Deus, nada é impossível para ti O que para o homem pode parecer impossível Para ti não é, Senhor Pai, toca neste fígado Com cura Todos que estão aqui, Pai Com pernas, rins, vesícula Problemas arteriais Problemas de enfermidades Nós pedimos agora A tua cura Nós pedimos agora A tua paz Sobre a família da Tereza Cristina Teu renovo na vida dos filhos dela Libertação, Senhor Na vida dos filhos Que estão distantes de ti, Senhor Nós pedimos agora, Pai Que tu venha trazer paz Na família, Senhor Senhor Da Uda, Senhor Nós pedimos pela vida da Jéssica Nós pedimos agora também Pelo Gabriel Pelo Bruno Senhor Pelo Samuel Nós pedimos pelos filhos, Senhor Da Leda Toda a família dela Pai, são vidas preciosas Ali no Tocantins Vai ali, Senhor E toca na Vânia hoje Liberta a sua família Toca, Senhor Com poder Na família, Senhor Da Leia Nós oramos também Pela causa da Rita Rodrigues Da Cleonilda, Senhor Oh, Pai Nós oramos agora Por todos que estão aqui Pai, com causas Por esse casal de idosos Pai, toca neles Na Maria de Nazaré No Fortunato Cunha Ajuda eles Ampara, Pai Toca no coração, Senhor Da Ana Paula Fortalece ela Traz o seu marido de volta, Senhor Toca ali nele Quebranta ele Quebra ele, Senhor Tira o coração de pedra E traz ele de volta, Senhor Na sua família Nós oramos por todos Esses pedidos Crendo, Senhor No teu poder Aquilo que é possível Para nós Não é para ti Nós oramos Entregamos a ti, Pai Em nome de Jesus Amém 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 Deus é fiel Ora Ora em nome de Jesus Creia E não cesse Amém Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Amém Amém Amém